O que são os ítalos brasileiros? São os descendentes de italianos. Estamos aqui na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, diante de um monumento que é homenagem aos imigrantes italianos. E realmente é preciso fazer uma discussão sobre isso. Então, nesse sentido, a população imigrante italiana tem como distribuição geográfica principalmente o sudeste e o sul. Um outro destino para o qual os italianos foram enviados foi a região de São Paulo. Ali, o cultivo de café era o motor da economia, não só da província, como também do país. É importante ressaltar que, em 1850, houve a publicação da primeira grande lei abolicionista, que foi a Lei Eusébio de Queiroz. Lei essa que proibia a entrada de africanos no Brasil de maneira escravizada. Consequentemente, necessitaria-se de braços para as lavouras de café. E o que aconteceu é a montagem de uma migração num sistema de parceria. Essa parceria se dava, sobretudo, entre os grandes barões do café e os trabalhadores italianos. Fazia-se um contrato. O grande barão de café mandava um agente à Europa, esse agente arregimentava italianos interessados em vir para o Brasil, e esses italianos tinham sua passagem paga. Como uma forma de pagamento, ou como uma forma de ressarcimento, esses trabalhadores deveriam obrigatoriamente trabalhar para aquele barão que pagou a sua passagem por limite de tempo. Mas, o que se observava na maioria das vezes, era, sobretudo, abusos com esses trabalhadores, já que tudo era cobrado, muitas vezes até mesmo, um copo de água ou uma comida consumida na fazenda de café. Dessa forma, o governo provincial de São Paulo teve que interferir, já que autoridades italianas começaram até mesmo a vetar a vinda de italianos para cá, para o Brasil, exatamente porque dizia-se que os italianos estavam sendo tratados como escravos africanos. Dessa forma, o governo provincial de São Paulo começa um sistema de migração subvencionada, ou seja, tirando-se de cofres públicos rendimentos que pudesse bancar a chegada de milhares desses migrantes para as lavouras de café. Ainda na província de São Paulo, mas entrando para os idos do século XX, quando o Brasil não era mais um império e sim uma república, observou-se uma mudança no perfil desse migrante. Ao contrário do que acontecia aqui no Sul, no século XIX, e em São Paulo, no século XIX, no início do século XX, nessa região de São Paulo, o que vai se assistir é a chegada não mais de famílias, mas sim de indivíduos solteiros, sobretudo do sexo masculino, que se vendiam como mão de obra operária para a indústria nascente do Brasil. Dessa forma, ao contrário daquele formato de conformação do território, de minifúndios no Sul, ou mesmo de braços na lavoura do café, o italiano vai colaborar para o crescimento econômico do país. Mas o que podia ser uma solução também acarretou problemas, sobretudo aos olhos dos donos das indústrias e do governo brasileiro. Isso porque grande parte dos italianos que para cá vinham traziam novas ideias operárias, sobretudo comunistas, anarquistas e anarco-sindicalistas. A coisa ficou tão feia que nas primeiras décadas do século XX, algumas leis que permitiam o governo deportar migrantes, como a lei Adolfo Gordo, chegou a ser publicada. Vou chamar o João Marcelo de novo para falar um pouquinho sobre a colaboração dos italianos, sobretudo para a formação do espaço urbano na cidade de São Paulo. Fala, pessoal! Pois é, os italianos também tiveram importância fundamental na construção da maior cidade da América Latina, São Paulo. É importante dizer que estima-se que um milhão e meio de imigrantes italianos entraram no Brasil, nesse período aí citado pelo meu querido professor Celso, 1875-1935. E nesse período entraram alguma coisa em torno de um milhão e meio, pensando que um milhão e duzentos entraram em São Paulo. Os italianos tiveram uma importância fundamental na construção do tecido urbano de São Paulo. Quem nunca ouviu falar do Bixiga, quem nunca ouviu falar da Moca, são bairros tradicionais no contexto de formação de São Paulo. Assim como nós assistimos hoje em cidades como Paris, Londres, o processo de segregação sócio-espacial e, principalmente, de segregação cultural na construção daquilo que nós chamamos de guetos, os italianos também sofreram esse processo no início da formação de São Paulo, na expansão da metrópole paulista, no século XX. É importante, então, falar que, além da importância na construção da cidade, os italianos tiveram uma importância no contexto da industrialização brasileira. Vamos pensar que não havia mão de obra especializada no Brasil para o trabalho nas manufaturas. Nas primeiras fases da nossa industrialização, as máquinas eram rudimentares. O trabalho industrial dependia muito da habilidade manual do trabalhador. Então, nesse sentido, a entrada dos italianos impulsionou o chamado ABC paulista. Nós vamos ter, inclusive, a formação da periferia de São Paulo, ou parte da periferia de São Paulo, com forte influência dos operários italianos e descendentes de italianos. Lembre-se de Adoniram Barbosa, um grande exemplo desses descendentes que formaram a periferia de São Paulo. E agora, nós vamos ver a corrente inversa. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Itália, ao invés de se transformar num país repulsor, ela se transformou num país, o quê? E nesse contexto, os descendentes de italianos do Brasil têm facilidade de ingresso no território italiano. Então, houve uma inversão dessa corrente migratória. A Itália passou a receber milhares de brasileiros descendentes de italianos. Então, essa relação Brasil-Itália foi muito estreitada nesse histórico e importante movimento migratório. Agora, porca miséria, aperta este sininho para notificar, se inscreva no canal, pelo amor de Deus, capite? Nos ajude a divulgar conhecimento, nos ajude a democratizar o ensino de qualidade no nosso país. Grande abraço, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho